Esse não é o lugar mais moderno do Oriente Médio, mas talvez por isso seja tão fascinante. Porque fascinante é tudo aquilo que nos seduz e que vamos descobrindo aos poucos. Exatamente como essa casa, uma das mais antigas. Foi o primeiro posto dos correios da cidade, virou hotel e até o lar de um duque das Arábeas. Memórias que se acumulam com o tempo. Aqui fora estão mais de 8 mil anos de história. Você vai se surpreender com a mão. É uma cidade fascinante. Quase 5 milhões de pessoas imersas na grande sinfonia do mundo árabe. Aqui é meio louco para atravessar. A gente levanta a mão, o carro para e a gente atravessa. Um emaranhado de prédios da mesma cor. Ordem do governo, tudo em calcário e arenito. A mãe é chamada de cidade branca. Num café lá nas alturas, o que se vê? A beleza, tão simples. Os pombos parecem dançar no cenário. Voam como as notícias nesse ponto de encontro da antiguidade. A mãe sempre foi um caminho. O cruzamento de grandes civilizações ao longo de milênios. Onde a riqueza maior é a troca de conhecimento. Com muita criatividade. Olha que prático. Quem está no andar de cima, pede a comida, compra e vejam só como ela vai chegar. Amei! Os pedidos da Razan subiram direitinho. Tem sanduíche e café. Descoberto na Etiópia no século VII, o café logo veio da África para cá e ganhou um toque especial. Olha nas minhas mãos o segredo do café árabe. O cardamomo, perfumado demais. Ele é da família do gengibre, uma especiaria das índias. É moído com os grãos de café. O cardamomo combate infecções. Uma mistura genial. Mais saúde e sabor. O gosto é bom, saboroso, mas tem que ser pouquinho. Pode ficar forte. Até o café assim cru tem uso. Os beduínos, os povos do deserto, costumavam usar grãos verdes de café para fazer uma bebida muito boa contra os males do estômago. Bom, e por falar em café, vale lembrar que em todo lugar que a gente entra aqui, a gente é sempre recebido dessa maneira assim, com uma xícara de café. É uma maneira que eles usam para dar boas-vindas. A mãe é uma saborosa e surpreendente viagem. Agradecemos a saudação de pais. No Oriente Médio, sempre em conflitos, a mãe vive tranquila há mais de uma década. Gritos só para chamar o freguês. Esse aqui é o mercado mais antigo de Amarco. As lonas lá em cima formam uma espécie de colcha de retalhos. E as lâmpadas vão iluminando nossas descobertas aqui embaixo. Você está sentindo esse perfume, essa energia? Vielas estreitas que alimentam a alma da cidade. Daniela está aqui há quatro anos. Sou chefe, eu cozinho comida brasileira, mas eu coloco um pinguinho de árabe na minha comida. Olha o tamanho das azeitonas. Vou provar. Nossa! São alimentos cultivados nos arredores de Amarco. Essa berinjela é completamente diferente da nossa, né? Você viu o tamanho dela? Eles fazem o baba ganuche. O gosto é diferente, ela é mais saborosa. O amendoim está saindo do forno. Olha, está quentinho. Quentinho não, está quentaço, né? Nossa, eles acabaram de torrar, né? Está queimando a mão. Bom demais, bom demais. A variedade de grãos é impressionante. Isso é a semente de abóbora, né? Temperável. Se voltássemos séculos no tempo, o clima e a fartura certamente seriam os mesmos. Abastecidos pelos mercadores da famosa rota das especiarias vindas da Ásia para a Arábia. Canela, hibiscos, açafrão. Vem até num potinho, assim, como se fosse joia. Um maravilhoso açafrão do Irã. Um produto caríssimo, em qualquer lugar do mundo. Que no Oriente Médio você encontra bem barato e ótimo açafrão. Esse tamanho de tâmara, assim, você não encontra fácil por aí. Elas são muito carnudas, né? Muito carnudas. Eu vou provar uma. Prova que é uma delícia. Não tem adição de açúcar. Ela é seca no sol. E é um produto da Jordânia. Eles são muito orgulhosos pelas tâmaras. O bairro Al-Balad exibe as tradições. É o centro antigo do reino Hashimita da Jordânia. O retrato do rei Abdullah II está por todos os lados. Assumiu a monarquia parlamentarista em 1999. E é casado com a rainha Rania, de origem palestina. Conhecida pelos trabalhos sociais e pela defesa da educação. A família Hashimita tem ligação com o Iraque e se proclama descendente de uma linhagem de profetas. Do primeiro, Abraão, até o último, Maomé, fundador do islamismo. Quando o assunto é família real, você tem uma certa intimidade com eles, né? É, a gente já cozinhou para a família real. E como é que é cozinhar para a realeza? Eles são pessoas simples. Eles gostam bastante da comida brasileira e do Brasil. Eles conhecem bastante o Brasil. Dani, esse aqui é um lugar muito frequentado pela família real, né? Muito. Eles vêm aqui tomar um café da manhã, comer um homo, usar um falafel. Ah, tá explicado. São bolinhos de grão de bico moídos. Invenção do Oriente Médio, a comida de rua mais popular de Amã. Há quem diga que o falafel seja um primo do nosso acarajé. Porque ele é feito de grão de bico, acarajé com feijão, mas é um primo. Bom, e eu vou liberar, então, a Dani agora, porque eu já sei que você tem que fazer muitas compras, né? Temos que voltar para dar um falafel. Bom, agora, o porquê dessas compras, a gente vai contar daqui a pouquinho, né? Sim. Opa! Chegou na hora. Vamos provar, então, o famoso falafel. De alguns âmbulos, pode parecer que a Amã está parada no tempo. Mas as novidades estão no horizonte. Abidale é um bairro moderno. Dos canteiros de obra está surgindo uma cidade nova. Num país do Oriente Médio, sem petróleo, com poucos recursos naturais, a Amã aposta no turismo, no setor imobiliário. Shoppings luxuosos, qualidade de vida, um investimento dos países da Península Arábica de olho no futuro. Mas o que nos fascina ainda é o passado. Preservado dentro das muralhas da Cidadela de Amã. A colina mais alta de Amã guarda marcas de muitas civilizações desde a Idade do Bronze. Passaram por aqui povos que precisavam de templos gigantescos para expressar toda a sua importância. O Templo de Hércules tinha 52 metros de altura. Foi erguido em honra ao imperador romano Marco Aurélio. Mas o monumento nunca ficou pronto. A Cidadela é um sítio arqueológico. Escavações são feitas aqui desde 1920. Um túmulo da Era do Bronze já foi descoberto. Persas, nabateus, bizantinos. Quantos povos ocuparam Amã? Os árabes chegaram durante o Califado Omíada e construíram essa maravilha. Estamos entrando no Palácio dos Omíadas. O grande salão das audiências é uma joia. Os governantes de Amã viviam aqui. Os 90 anos do Império Omíada foram o apogeu do Islã, da Península Ibérica até a fronteira da atual Índia. Mas antes deles vieram os gregos, quando Amã se chamava Filadélfia. E fazia parte das Decápolis, dez cidades gregas fascinantes na Judéia, perto da Galiléia, depois incorporadas ao Império Romano. E se a gente pudesse voltar bem perto daquela época? Basta cruzar os portões de Adriano, o Imperador Romano. Ruínas de Gerach, uma das Decápolis, a poucos minutos de Amã. Um terremoto escondeu tudo por aqui centenas de anos. Até um alemão redescobrir o lugar em 1908. No século III, 20 mil pessoas circulavam pela Cardo Maximus, a rua principal. Gerach se transformou num importante centro comercial. Nessa rua, existiam lojas que vendiam vários produtos. O chão, a gente ainda consegue ver marcas do vai e vem das carroças. 56 colunas decoram a Praça Oval. E todos os caminhos levam na mesma direção. O fabuloso templo de Ártemis. Pros romanos, Giana, deusa da caça e padroeira de Gerach. Tão fascinante, que desafiava a beleza das colunas jônicas no santuário do rei dos deuses. Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos. São obras colossais, tesouros desenterrados numa expedição em 1925, que também revelou esse monumento. Vem comigo, vem. Eu vou te contar uma curiosidade do teatro romano. Tá ouvindo a música? Assim, bem perto. Aqui de cima, o som chega igualzinho. É a magia da acústica perfeita. No anfiteatro, cabiam 5 mil pessoas, que vinham para as apresentações e assembleias políticas. Um detalhe, a construção voltada para o norte impede que a plateia fique contra o sol. Os gladiadores estão prontos para o combate. As armaduras das legiões romanas foram recriadas nos mínimos detalhes. Uma vez por semana, eles encenam as batalhas de um império que durou quase cinco séculos. Mas o que atraía multidões nesse hipódromo eram as corridas de bigas. 15 mil torcedores para ver o esporte mais popular, que fazia parte dos antigos Jogos Olímpicos. Mas é um perigo. Se o cocheiro cair da carruagem, pode acabar mal. Bom, eu não iria embora sem experimentar, né? A pressão nos braços e nas pernas é enorme. Pura adrenalina. O ditado dizem, Roma, como os romanos. Mas eu acho que eu vou dizer, na Jordânia, como os romanos. O som do Aderham convoca para as orações. Ecoa pelas sete colinas que deram origem a Amã. Quantos degraus coloridos. É um sobe e desce sem fim. Muitas ruas terminam, onde começa uma escadaria. Essa daqui é toda decorada. Aqui na Jordânia, metade da população vive na capital. E quase todo mundo tem a mesma religião. Cada mesquita de Amã é mais bonita do que a outra. São templos fascinantes do Islã. Al-Russeina é o mais antigo. Construído pelo rei Abdullah I no início do século XX. Torres brancas e a majestosa cúpula azul. Corres que nos remetem aos céus. Os muçulmanos acreditam que Deus criou todo o universo. Seja e por isso é, diz o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Nesse espaço de fé, Amã ensina sobre a paz. Nós estamos entrando na mesquita mais importante do reino Hashimita. Tanto que levam o nome de Abdullah, o primeiro rei da Jordânia. O Alcorão, o livro sagrado, ensina amor ao próximo. Uma vez por ano, os mais pobres recebem ajuda em dinheiro. Uns cuidando dos outros. A doação é o Zakat, o terceiro dos cinco pilares do Islã. Para os muçulmanos, o anjo Gabriel trouxe as revelações divinas de Alá até os profetas. Como Abraão, Jesus e Maomé. Com a morte de Maomé no ano de 632, o Império Árabe se dividiu entre chiítas e sunnitas. Os chiítas são fundamentalistas e acreditam que o sucessor de Maomé tem que ter o sangue, a linhagem dele. Já os sunnitas, maioria, aqui em Amã, pensam diferente. Defendem a escolha de um califa, um novo líder religioso para guiar a comunidade islâmica. De certa forma, é um conflito de ideias que até hoje agita o mundo árabe. Amã e a Jordânia, no caldeirão fervente do Oriente Médio. Conflitos no Iraque, em Israel e nos territórios palestinos. Vizinhos da guerra na Síria. Eu acho que interessa a todos os países que têm conflito ter um oasis. Inclusive para manter as negociações de paz, para você ter para onde escapar. Então, acho que essa função de Amã, acho que isso é que torna a cidade diferente. Então, a cidade tem hoje quase um milhão de assírios, 500 mil iraquianos, sudaneses, jenenitas, líbios. Aqui em Amã, os campos de refugiados palestinos surgiram no final dos anos de 1940, durante os primeiros conflitos entre árabes e israelenses. Diante de um impasse sem fim, já estamos na quarta geração de refugiados. E os campos já viraram bairros, como este, Al-Hussein. Dois milhões de palestinos vivem hoje em Amã. Como o jovem barbeiro Amin. Aqui você se sente seguro? Aqui em Amã, sim. A Jordânia é um país seguro para viver. Eu faço parte da primeira geração da minha família nascida aqui. Milhares de pessoas fugindo dos confrontos vieram para cá. Grupos militarizados palestinos mantinham bases na Jordânia para atacar Israel. E as batalhas com o exército jordaniano deixaram mais de 3 mil mortos. Amã viveu três décadas sem grandes conflitos. Mas em 2005, terroristas da Al-Qaeda provocaram explosões em três hotéis da cidade. Hoje, a proximidade entre os governos da Jordânia, Israel e Estados Unidos é a causa de muitos protestos. A paz em Amã é conquistada dia a dia. E a gente, de fato, pode considerar Amã um oásis de paz. Olha, sem dúvida, o nível de segurança aqui é absoluto. Você pode deixar o carro aberto, pode deixar o telefone celular em cima da mesa, num restaurante. Você sai, você caminha de madrugada, ninguém te incomoda. É uma cidade absolutamente segura. Está entre as 50 mais seguras do mundo. Tocamos o sino da estação. Mas os trens de Amã já não partem mais. O tempo e os conflitos mexeram com esse lugar. A estrada de ferro ligava as cidades fascinantes do Oriente Médio. A estação tinha um grande movimento. Mas hoje só é possível imaginar o que foi esse caminho sagrado. A linha férrea do rejais seguia de Damasco, na Síria, até Medina, na Arábia Saudita. Encurtava os caminhos até Meca, o centro de peregrinação do islamismo. Essa ferrovia foi o símbolo da união entre os povos árabes. Custou quase 600 quilos em barras de ouro. Uma fortuna. Muçulmanos de todas as partes do mundo doaram quantias para realizar esse sonho. Mas na Primeira Guerra Mundial, em meio à Revolta Árabe, os trilhos foram bombardeados. Hoje, poucos trens de carga atravessam a Jordânia. Os luxuosos vagões de passageiros ficaram esquecidos. Lindo, né? Seria incrível uma viagem aqui. A união do mundo árabe sobre trilhos voltou a ser um sonho. A noite chega colorida. Faz uns 12 graus agora, mas as ruas estão cheias. A beleza de Amã está além do que a gente vê. O perfume surgiu no Oriente Médio, em latim, perfumum, através da fumaça. Uau! Vocês não fazem ideia do cheiro que está aqui. Sensacional! Tomei um banho de perfume. O químico árabe Al-Kindi escreveu no século IX o livro dos perfumes. Com receitas de fragrâncias usando essências orientais. Jasmine, sândalo, âmbar e mirra. Rami é um mestre nessa alquimia. Você guarda, então, a fórmula desses perfumes na cabeça? Eu trabalho com perfumes há 20 anos e guardo todas as fórmulas na cabeça. Eu consigo cheirar um perfume e saber exatamente o que ele contém e como foi feito. Digo o nome do meu perfume favorito. E o Rami recria a fórmula. O que chama a atenção é que o perfume aqui, olha, é bem oleoso. Gente, ele trouxe um idêntico. Idêntico. Uau! Uau, uau! Mais perfume! Vou sair daqui. Tudo o que reluz em Amã, não tenha dúvida, é ouro mesmo. Árabes expressam o amor não com flores, mas com muito ouro. É costume dos países árabes, o homem pode ter três até quatro esposas. Não é pecado. Mas ele precisa cuidar de todas igualmente. É isso mesmo. Se uma tem direito a um colar como esse, eu também tenho. E não é que em mim fica bem melhor? É. Alguns homens podem achar até bom ter muitas mulheres, mas é caro, né? O Alcorão diz, mulheres são valiosas como o ouro. Joias perfeitas. Vamos passeando e entendendo a cultura. Se as orações chamam, basta um tapete em direção à Meca. Não importa o lugar. Nesse outro beco, tem um doce diferente fazendo sucesso. Quem vai querer? Cara, mas é muita gente comendo esse negócio, é impressionante. Ha! E eu vou lá descobrir. Isso aqui é a quinafa. É um doce feito com queijo, mel e pistache. É um sucesso. A gente compra lá dentro e vem comer aqui fora, na mão mesmo. Uma delícia. Rei Charles, nosso técnico, está de prova. Bom! Esse som chamou nossa atenção. Parece música. É um sorvete da Síria, a terra natal do Amas. Como é que é viver num país calmo, num país onde há paz? Eu procurava uma vida sem conflitos, sem guerra, e esse lugar é a Jordânia. Desde criança, eu queria ir para um lugar melhor. Fui para o Líbano e depois fiz família aqui. A massa à base de farinha, leite e açúcar é cortada em pedaços. Ai, meu Deus. É um banho de pistache. Xucra, vamos provar então. Olha que delícia. Olha só. So good! So good! Você pretende voltar para a Síria? Eu me sinto muito triste com a guerra, mas ainda quero mostrar para o meu filho o lugar onde nasci, como é a vida lá. Você faz sorvete, você gostaria que o mundo ficasse mais doce? Eu tenho esperança, acredito numa vida mais doce na Síria. Porque nenhum lugar é melhor que o nosso lar. O nosso lar, em Amã, pode ser até um restaurante. Jamila e Osama pensam assim. Juntos abriram esse lugar cheio de personalidade. Representa a casa de todas as avós jordanianas, onde todos são bem-vindos. Reflete as antigas tradições jordanianas, a comida, a vibração, a música, um lugar novo para refletir os velhos tempos. Essa cascata de leite de cabra faz parte desses velhos tempos. Eu estou diante de uma preciosidade. Parece uma pedra. Na verdade, é uma coalhada feita de leite de cabra. Um quilo do jamid custa em torno de 120 reais. Um produto inventado pelos beduínos, o povo do deserto. Com isso aqui, é feito o principal prato da Jordânia. Nós cortamos o jamid e colocamos numa panela assim, bem grande. Junto com leite de cabra e a carne de cordeiro. E aí preparamos o arroz com as amêndoas. Antes do arroz, os beduínos usavam os grãos de trigo. Ele está dizendo que quando você come esse prato, você vai dormir, né? Porque ele é muito forte, né? Vai para a cama dormir. Enquanto o mansaf é preparado, reparamos o cotidiano. O carvão em brasa aquece a essência e o fumo, tragados na xixa. Para os árabes, dividir esse momento é um sinal de paz. Bom, está chegando o mansaf. Nossa, está com uma cara bem moderna, né? E agora eu vou jogar o jamid em cima aqui do arroz. Vamos lá, então vamos comer. Mas tem que comer com a mão direita. Bom? Não esperava que fosse tão bom. A juventude vai apresentando novos sonhos. Aliás, a língua árabe cantada fica tão bonita. Isso é a mão. É o espírito das pessoas. Você pode ver a conexão entre elas. Elas me ensinam que esse vibrato expressa a felicidade. A mão tem mulheres alegres e valentes. Nós abrimos o restaurante em 2015 e depois de 10 meses houve um incêndio. Tudo virou cinzas. Mas conseguimos reabrir três meses depois. A cidade nos deu força, com palavras gentis. Quando eu olho para trás, fico muito agradecida. Eu me sinto grata. Ei, 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 ei! Anos de história, quanto conhecimento se acumulou aqui em Amã, vindo dos lugares mais distantes do mundo. Não é fascinante? E hoje os moradores continuam querendo aprender e conhecer. Em Amã, a maioria dos meninos estuda separado das meninas. Mas a educação é exemplar. 80% das mulheres têm formação superior. Com casamento, filhos, tradições, apenas 20% delas decidem trabalhar. Subimos as montanhas verdes do subúrbio de Amã. Viemos conhecer os estábulos reais. Criados em 1980, usando a belíssima arquitetura Moura. Continhas azuis para afastar o mal-olhado, né? Aqui estão alguns dos mais belos cavalos do mundo. Essa égua aqui se chama bentel árabe, que significa filha árabe. É muito macia, um pelo muito macio. O puro sangue árabe é um cavalo que descende diretamente dos ancestrais pré-históricos. Gostei dessa nova profissão. É a raça mais antiga do mundo, com um grau de pureza único. Nossa, isso aqui é uma terapia. A resistência do puro sangue no deserto fez dele um cavalo de guerra. Nos impérios caldeus, persas e titas. Olha, eu estou diante de um garanhão, pai de muitos cavalos, aqui no estábulo real, hein? E ele é brabo, hein? Isso é muito lindo. Oi! Oi! Dá uma fungadinha na mão. Esse é o Laiel, a maior joia da realeza. Nascido na primeira noite de lua crescente do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Por que esse cavalo já foi considerado o mais bonito do mundo? Desde que nasceu, em 1996, ele é maravilhoso e ganhou o prêmio mundial em 2002. Ele tem olhos lindos, a inclinação na face é considerada a perfeita. O jeito como eles se movem, orgulhoso de si, isso é específico da raça árabe. A família real sempre vem aqui? Sim, a princesa Rainha cuida dos animais. Eles vêm aos eventos para competir e assistir aos espetáculos. Eu não posso esquecer o dia em que conheci a rainha. A primeira vez que ela me viu, ela disse, não sabia que você era tão jovem. A partir dali, passamos a dividir tudo sobre cavalos. Eu comecei aqui quando tinha 23 anos. Cavalos hoje são minha vida. Eu não conseguiria trabalhar em outro lugar. São 33 anos. E eu conheço cada um. Nasceram comigo aqui. Sentimentos que vêm de longe, dos tempos beduínos. Qual a importância dos cavalos árabes para o mundo árabe? Existia uma relação especial entre esses cavalos e os árabes. Nesses dias, em Amã, cruzamos por palácios suntuosos. Mas foi no alto das colinas que encontramos a verdadeira riqueza. A delicada arte islâmica e o primor das obras mais renomadas. Nada disso é mais rico do que as lições do nobre que vive aqui. Mandur Bicharat, o duque de Muhabe. Eu sou o duque desde 1974, quando o rei Hussein me deu o título. Ele mostra a foto do rei Hussein. Ele vem de uma família de fazendeiros. Alimentam o país. Pergunto a idade e ele faz mistério. Eu tenho 160 anos de idade. Vivo dia e noite. Nunca perco tempo. Desde os meus 16 anos, eu durmo pouco. Perceberam, né? Fiquei sem a resposta, mas vou tentar outra. O que é fascinante em Amã? Primeiro, as cores. A gente sempre diz que a luz vem do leste. Essa é a arte do leste. E tem a passagem de muitas civilizações. Quando a conversa é boa, o tempo voa. O Sandro leva para a brasa uma carne que a gente conhece bem. Picanha. Ele é irmão da Daniela, que a gente conheceu no começo do programa. São brasileiros cozinhando em Amã. Comida é memória. E principalmente para nós, porque nós fomos criados dentro da cozinha. E somos mineiros. A gente tenta pegar os ingredientes que eles têm mais importantes e colocar no nosso churrasco. Eu amo isso aqui. Eu gosto muito do simples, sabe? As ervas que eles usam, os condimentos. Essa coisa me atrai muito. Basma, a esposa do duque, anuncia. Hora do jantar. Duas mesas e quantos sabores. Basma está orgulhosa. Essas delícias árabes, ela quem fez. O muçarram é feito de frango, especiarias e pinhão. Olha, isso aqui está divino, divino. Pena que vocês não podem experimentar, pena. E lá vem a picanha. O duque aprovou. Ele e a Basma estão juntos há 30 anos. Ela é um anjo. Estamos casados desde 89. Nos amamos para sempre e depois. Essa história terminaria bem aqui. Mas eu quero dividir com vocês uma sábia resposta do duque. O senhor tem um sonho? Que esse país permaneça para sempre e depois. Tenho orgulho de ser filho dessa terra. Desde criança, passamos maus bocados no mundo árabe. O coração das pessoas é a terra. Essa terra é a antiguidade, que abençoa a nossa história. Shukram Kittir. Afan. Tinho.